E aí Você dá pra engatar duas? Um dos canavieiros é Só que conseguem colocar uma no caminhão e engatar uma atrás só Mas era o Benedito mesmo viu Que lambança Que porra de canavieiro com dois velho, nunca vi isso Tinha que ter cinco? Ahn... no mínimo No mínimo O canavieiro anda com três, quatro gaiotas no mínimo Aí não, estragou a brincadeira Acabou com a graça Fui ver aqui agora que o... Aquelas uma que vem com o dolly, não tem o... Não tem o... O engate traseiro E aqui, tu plantou toda a cana já? Já Ah, já Trinta, vinte e vinte e dois Entendeu? Aí onde você tá É que demora né? Demora Deixa eu ver agora os meus orandão Se tá aqui Uia, meu orandão tá com cento e quarenta Comprador padrão Roda traseiro Roda padrão com calota Design saião Coi do design Vai pegar marrom E o que que tem pra tentar... pra eu tentar fazer? O que que é que você tá querendo falar? É... não... então eu vou... por enquanto tem que tá bom Tá sem Vamos fazer de... de rodotrem então Né? É... vai... mas o rodotrem pega cana? Sim... você vê, não precisou nem editar nem nada Ô louco É porque assim né, eles usam uma parte da linha de código dos mods E outra parte do jogo E outra parte do jogo Aí ó... eu tenho que descobrir o que que é que tá causando essas quedas de FPS Caiu pra vinte e três ó Aqui tá em trinta, mas isso que eu tô renderizando o vídeo junto Tô... o computador tá saindo pra isca ali O RANDOM Eu já não sei por que mano, tá caindo o FPS desse jeito Pois aqui não, tá mantendo aos trinta Não, mas é aqui no meu computador Deve ter pego algum vírus mano, certeza Mas e o teu antivírus? Então, não sei, não tá servindo pra muita coisa mais não ultimamente Ah, deixa eu alinhar aqui na rua que tá dando muito trabalho É num terreno todo torto, não tem como Sim, essa frente de loja, esse é o dono da loja mais pobre né Olha aqui ó, tudo terra na frente da loja Tudo desnivelado Nos outros mapas o dono da loja era mais rico Só o dono da loja Chiru que é... pobre O dono da loja joga farming aqui no notebook dele tá aberto o farming Em vez dele fazer as coisas certas Tá vendo esse trator aqui? Esse aqui que eu tô? Sim, 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 tô vendo Tô esse vermelho Vai reto toda a vida aqui Você vai ver uma coelhadeira de páia lá largada, engata nele Retinho aqui toda a vida Tem uma cerca ali, você dizia dela, tá? Ah, bom Isso E já já nós vamos começar os procedimentos de derrubamento de árvore, arrancamento de toco e recolhimento de árvore Eu não tô contente com isso mano Por que você tá voltando? Eu não tô voltando Tá dando lag? Eu vou desligar o wi-fi já já 1, 9, 2, 1, 6, 8, 0, 1 Será que eu tô indo certo ou não? Vai rumo as vacas ali que você vai ver Não Pode ir pra... Bom, você tá rodando, a hora que você parar eu vejo Aí não Não, aqui é a piscina É pro lado de... você tem que vir pra esquerda do... Tá um pouquinho... um pouquinho pra esquerda do barracão aí Não, velho, não tá... olha, 18 de FPS, velho 17, 15... Será que tem mais gente tendo esse problema, velho? É, eu tava aquele dia, depois que eu fechei o navegador daí melhorou, não sei O meu tá baixo aqui agora, mas eu também tô renderizando o vídeo, né? Não, mas eu não tô fazendo nada Então o meu tá normal Deixa eu ver aqui... um trote até a verenciadora O que que tá fazendo? Não tem nada usando disco, velho O que que vai ser? É um reboque desses que ajunta grama do chão? E palha? É Vermelho com verde? Esse verdinho aí, é esse aí mesmo Então tá, tô pedindo porque... Outra vez era pra me pegar DB90 e eu peguei... E eu peguei... E levar onde? Não, só engatar e deixar aí Tá bom Que aí tinha um trator mod Um negócio que que eu acho que eu tenho no caso... Cadê? O que que tu tá arrumando aí? Eu tô ainda... não sei o que fazer, né? Tô esperando tu arrumar aí pra... Não, é pra você vir aqui nesse trator que eu tô Tô aqui Recoi os pau no chão Recoi os pau no chão? Ah, o Brooks amarelo... Sempre comprava pre-brox Não até as árvores... ah não... Comprei... Comprei um tratorzinho mais pequenininho pra poder cortar a água Tá Mas a bazuca vai encher agora aqui, daí o que que é pra mim fazer? Descarrega nesse bitrem que tá aí do lado, hein? Já carne, bitrem... não, não se mexe, não se mexe Daí cê vai ir seguindo eu pelo mato Eu vou cortando, cê vai recolhendo e eu vou já destocando junto É demorado mais pra ficar descarregando do que pra desfazer as árvores, né? E aqui dentro da caçamba cabe 140 mil litros e na bazuca aí tem 200 Aí, aí... então é... é só uma bazucada que vai encher essa carreta aqui E metade da outra, quase Metade da outra, nossa é, mas... Você enche a outra metade e a de trás Pelo tamanho tá proporcional, porque ali tá a carreta do caminhão mais rasa e a bazuca mais funda Aí eu vou indo cortando os paus Tá indo, eu vou indo devagar, porque tem que acompanhar... Já teve pressa, né? Ando devagar, porque já teve pressa E fico só chorando, porque já sorri demais E tá travando à toa Quando na internet é o computador que não aguenta E... é... quando o problema não é aqui E as maçãs... E as maçãs... Apareceu as maçãs do nada? É... sei lá... tô confondo Aí quando não é nem aqui nem aí, é lá no Zago É... aí quando não tem problema ninguém aparece E ninguém quer jogar Ninguém quer jogar Aí não tem jeito, não tem como Desde aí do meio, quando tá todo barro ninguém quer Ou o prédio fica esperando dar problema pra vir jogar Vai por cima a carga aqui Faz derramando É, ela faz um cupim Esse caminhão é touro então Ele é problema Não faz isso Você é pobre Nossa, mas demora pra descarregar isso aqui que tá louco Você devia ter colocado mais pressão ali no negócio É que tu não edita essa coisa Mais pressão no descarrego? É... é só que eu esqueci que tu não edita os mods né? Não, não faço isso Na verdade eu não gosto nem de usar mods né? É verdade É muito... muito ruim Você só tá usando esse mod aqui Porque ele é muito bom, muito bem produzido E bem... imita bastante a realidade né? E vai ter continuidade E vai ter continuidade Loco, mas quase encheu outra aqui ó Já chegou por cima, já fez o cupim Você já pensou? Às vezes não Eu tô preocupado com esses FPS Mas não tá legal Ih, agora deu uma bugada feia aqui Ele tá fazendo barulho e descarregando E não tá mais descarregando E eu saí com o trator de perto do coiso lá E continua fazendo barulho e descarregando E não tá descarregando Aí, aí, aí Só falta o trator ficar invisível na minha mão agora Aí tá completo Aí dá bom Nossa, a árvore Achou que não ia subir E a árvore? Outra árvore Opa O quê? Uma batidinha de leve no caminhão Só pode dar uma ajeitada na cara né? Meio torto Tá, onde que você tá? Tem árvore caída? Nossa, onde que você tá? Ah Mas dei um monte Verde o que tem Nossa, você já tá lá Do outro lado do mapa Quase Sorte que esse mapa não é É até pouca árvore É pouco árvore É muito raleado É ralo É As árvores já são meio ralo É só ralar Isso, aí eu tô com o ralador aqui Acabando de ralar o resto né Tô vendo que tem dois você aí No mesmo lugar Eu vou esvaziar a bazuca E vou pra lá também Pois sim Pois venha Venha bichinho, venha Vamo lá Brooks Canola não Brooks Brooks tá no bridge É A Brooks tá no bridge Dá direitos autorais É direitos autorais mesmo Dá um matinho Que você deixou pra trás aqui Duas pedrinhas Pega a cariola e vem pegar E levar pro Porque é a Milho Sirius né A Brooks tá no bridge É a Milho Sirius né Milho Sirius? Ô louco Ah, já vi um coqueiro caído aqui ó Vamo fazer coqueiro lalado Ah, coque... Não tem coco ó Já faz coco lalado Junto com o coqueiro lalado Ou é parmeira É o nome certo isso aqui Mais uma árvore Mais uma Fata mais uma Pra mim Para esse pedaço Criate Criate É Muito buque Eu jurava... Que coisa Mas eu vi um tronco voando por ali Não sei aonde ele tava Daí passou voando e foi embora Eu acho que... É... Eu acho que eu tô... Não tô normal Pra ver um tronco passar voando Alô? Caiu o Discord? Ou não? Oi? É, pelo jeito fiquei falando sozinho de novo Não aconteceu algum problema Quer dizer Aconteceu algum problema aí na... Nas nossas... Nos nossos sistemas de comunicações Comunicados Que não estão se comunicando direito Por esse motivo Ficamos mais uma vez sem comunicação Mais uma vez aí Homenageando principalmente a... A melhor empresa da internet que já existiu E aí está... Oi? Você tá ouvindo? Alô? Oê? Não, não tô... Bughead Tá bughead Parou de falar sozinho Mas você tava escutando o que eu tava falando? Não Ficou silêncio total É, e eu também tava estranhando Ficou silêncio total Eu olhei no mapa Tu tava se mexendo Então eu pensei Então... Não deve ter caído a luz Não deve ter caído a internet Mas você não catou as árvores aqui em volta? Catei? Não, tá cheio de árvores aqui Aí onde você tá, sim? Então, é pra catar tudo aqui que eu já vou meter a grade Mas eu tenho que levar lá no caminhão? O caminhão tá aqui onde eu tô Não Aqui no 13 aqui, ó Entre o 13 e o 1 aqui, ó Você tá aqui no... Ah, no 12 Tô te vendo aqui no 12, cara Sim, mas eu... Aqui, ó Aqui no 13 aqui O 1 tem 4 árvores... 4 ou 5 árvores caídas aqui, ó Dá pra ter completado a última gaiota Eu achei que você tinha enchido o caminhão Vim pra levar Se você correr demais com esse trator aí Ele vai te jogar pros lados Desse jeito aí Já vi Bem assim Uhum Exatamente Ué, mas como é que essas árvores estão ali? Eu nem tinha visto essas árvores E olha que eu olhei, olhei, olhei Pensei Aqui não tem mais árvores não Tem só 4, tem muito não Deixa eu pegar meu Big Buda Big Buda O que o Big Buda tá fazendo ali? Tá com a grade Ou o arrado O arrado, tá Vou botar o bicho pra fumaciar preto aqui E eu tô, o caminhão não tá cheio Ah não, ele tem que falar educado, né? Ele tá satisfeito Hum... Entendi Bem bom Aí você falou que o Big Buda não aguentava? Quero que aguenta Eu não disse que o Big Buda não aguentava Você falou Quando que eu disse que o Big Buda não aguentava? Ah, esqueci já Eu não falei que o Big Buda não aguentava Aí é 14, 13 de... Nossa Amanhã cedo tem que dar uma geral nesse... Nesse Windows pra ver o que que tá acontecendo Nem me fala Tá, agora as árvores lá em cima Agora você pode ir lá pro 12 Ai, de novo... Você já filmou o Big Buda trabalhando? Eu acho que não Ai... Aí eu perdi a chance Dá uma vorteada Mas não consigo ir lento com esse trator Tchó Vai arrancar a plantação de canola Mas que tipo Mas que é... Que é limão puro Faz falta não Faz falta Não foi tu que plantou, né? Não A terra nem tá arada Isso não vai render muita coisa não Não tá arado Não foi passado azul É que... Os vizinhos não fazem esse tipo de coisa Parece que eles... Sei lá... Eles estão esperando a gente fazer pra eles, né? É... O povo cozido na preguiça Aí ó... O Big Bud trabalhando Então... Esse é o Big Bud trabalhando É... Agora dá uma freadinha Esse é o Big Bud não trabalhando Hum... Esse é o Big Bud voltando a trabalhar Agora vamos pras árvores Eu posso ligar e posso apertar a ver Aí ó... Coqueiro ralado Agora é só peneirar e daí colocar nos pacotinhos de coco ralado Tirar os carunchos É... Os carunchos... Coqueiro pega caruncho Se o povo... Se as pessoas não sabem como é que faz coco ralado Estão vendo aí ó... Coco ralado É só pegar um coqueiro e ralar e peneirar Hum... Encheu a bazuca aqui Tô levando o caminhão Tito aqui na estradinha ó... Ah... O caminhão tá lá do outro lado Isso... Tá na estradinha Na estradinha que já tava feita Não na estradinha que você fez É... A que eu vou desmanchar inclusive Pera aí rapaz... Esse Big Bud daqui é bem mais bonito que o outro Parece realmente com a Gabi de um trator Aquele outro parece com a Gabi de um navio Pior né... É... Tudo longe as coisas Você olha que pra dentro as coisas ficam tudo longe Daí olha lá fora aquele espação assim que é... Nem parece que tá dentro dele as coisas ficam tudo longe da mão Eu nem vi pela câmera de fora Como é que o tiozinho fica dentro dele daí Se ele estica o braço lá na frente O bom é que os monitores de LED Conforme você se ajeita na frente escurece a imagem De LED não... De LCD Isso... Se você olhar muito de baixo fica escuro Uhum... Se você olhar muito de cima escuro fica Escuro fica Daí eu tô olhando meio de cima Daí fica... É verdade É que esses monitores de LCD tem uma película na frente Que faz a imagem aparecer né... Se você tirar essa película e... Daí fica sem imagem Daí você coloca no óculos essa película E só você enxerga o que tá no monitor Aí foi tipo um óculos 3D É... Quase igual drogas né... Quase... Se você virar aquela película ali do lado Muda todas as cores do que tá na tela Zarroto Bem louco Zarroto Zarroto Chegou... Antes eu tava editando Eu não consegui... Eu perdi as contas de quantas vezes que fez isso É muito tererê É muito É muito Fermenta o bucho igual vaca né... Vai remoendo o capim e fermenta depois Faz silagem dentro do bucho E vai ser lá E pior que é verdade É... É seu nome certo Tererê então é Silar de Paraguai Ah... Daí eu não sei Daí já... Devagarinho Tô passando Nesquik no mapa inteiro O verde tá sumindo É... O verde não vai ser mais verde Vai ser rosa Vai virar tudo Nesquik E o LostGare vai... Encontra os nossos princípios E vai fazer rosa Aham... Vai fazer... Desse a mesma cor Cavalo Fazer os mapas dele Tem que fazer igual na Inglaterra Aquela nódia preta É... Tem que ter... Já que eles querem fazer tudo que é... Tipo de solos Fazem o preto também Fazem o branco de vocês aí né... É... Areia né... Amarelo não rosa É amarelo E o vermelho daqui que é diferente também É um escurão Bem escuro É roxo Cor de chassi de 1113 né... Não sei como que é mas... É mais ou menos isso Da cor da terra da onde saiu É mesmo Tá onde que você tá derrubando a árvore? Olha que tem mais árvore que a caída Do lado do 9 ali ó Não tem um espaço em verde ali Do lado do 9? Do 9 Eu derrubei umas árvores ali Se eu não estiver enganado Trator nada mais devagar Trator não vira curva sozinho Trator velho Ele vira curva sem virar o volante Trator bom Então vou descarregar a bazuca E amanhã sol em todo o Paraná Isso aí Eu vou descarregar a bazuca Vem同É calções Esperar Vamos lá Já Vamos lá Essa